Olha lá Flashback Esse é o da Carol Mostrando como que a Carol foi parar No hospital Chorante Oh Aquela música lá do Do system Mano, esse zumbi tem um joguinho de cintura interessante Vocês já perceberam isso? Rebolante, rebolante Vou voltar até pra vocês verem É o zumbi rebolante Nossa senhora, bom demais Cintura de mola Exatamente Desfilando, né Conseguiu, né Conseguiu O figurante provavelmente era muito fã de The Walking Dead Ele conseguiu o papel pra ser o único zumbi numa cena Ele ia ser evidência Aí ele valorizou, mano Carol é muito braba nessa temporada, né Nessa época, na verdade Porque isso aí é tecnicamente quarta temporada Ó, pra pegar a água da chuva E aí Os negros podem ser fugitivos Muito legal isso, hein Isso aí é CGI, tá? Não é CGI, né? É sobreposição Edição Ele recordando do episódio 13 Aquele triste episódio Onde a gente perde a bitch Caraca, que tristeza Que desespero aquele episódio Fizeram o corte certinho ali Pra trocar a mulher pelo boneco Daryl sumiu no escuro ali Você só viu a mão do volante dele É isso que dá, dirige sem farol Foda, olha a determinação dele Atrás da Bethânia Parou, parou, parou Isso aqui Isso aqui é lindo, tá Atlanta no Breu Um ano e meio mais ou menos Quase dois anos mais ou menos Depois do cataclisma Tem aqui já crescendo o mato O mato já invadiu na estrada O asfalto já rachando Aumenta o brilho aí Você tem aqui os carros, os mesmos carros Só que mais deteriorados Os prédios já dá pra ver que tá bem mais deteriorado Olha só Nossa, esse tem que é delicioso Delicioso Você já viram o meu vídeo lá no canal The Walker Center De eu reconstruindo como a Atlanta estaria Hoje em dia No Apocalipse e Walking Dead Vocês lembram desse vídeo? Fiz esse ano ali Nossa, muito bonito Adorei reconstruir a Atlanta Eu adoro esses vídeos especulativos Sabe, como seria a Atlanta hoje em dia Só mato, né Floresta dentro da cidade Seria legal um take com ela hoje em dia Pois é Foi o que eu fiz nesse vídeo, né Como está a Atlanta hoje em dia Aí eu peguei o take O lá de 2010 Com o Rick chegando E mudei Tentando extrapolar ali, né Mexendo até com CGI Até 3D eu mexi Tentando montar como estaria a Atlanta hoje em dia Fudir a cidade inteirinha, dude Basicamente isso esse vídeo Mais 20 anos seria igual o The Last of Us, né Já são 10 anos de apocalipse, mano Aí era tipo uns 2 anos só No máximo 2 anos Isso é um ponto positivo, né Desse arco do hospital, né Voltar pra Atlanta É bem da hora isso Ui, 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 susto 10, o Rushall tá com uns 14 anos Deve ser quase uns 20 anos de apocalipse É, mas aí Você tá considerando Dead City, né Dead City é a parada que mais tá avançada Na linha do tempo É diferente Eu tô considerando tipo a série principal mesmo Ela termina lá na 11ª temporada Mais ou menos 10, 11 anos, né Hoje em dia ali em Dead City É 14 anos, 16 anos de apocalipse já Tchau, obrigado Claro que vai dar ruim Carros em filme de terror Toda hora dando pau Qualquer coisa ele dá pau Rápido, Dario Olha que legal os prédios lá atrás Foda Barulho de ordem de zumbi Só que ali acabou o orçamento, né Não dava pra botar Borda de zumbi Não passa muito perto do cara, não Na Na última vez, você sabe que deu merda, né O sogrão perdeu a perna, assim Tinha que trabalhar aqui ou algo? Algo Caraca Tinha esquecido dessa parte Que a Carol conhecia esse lugar O Daryl com a lanterna na boca Literalmente qualquer coisa O Daryl com a lanterna na boca Eu olho pro Daryl e lembro daquele cara do Insta que imita ele Eu também Eu sempre lembro dele A lanterna na boca Eu vou pegar a ponta Eu acho que esse é mais seu estilo Rosinha Bem mais da hora Nossa, o Daryl tá tipo três camadas de terra, mano Sujeira Olha como parece que ele tá sujo, mano Você passa o dedo, assim, no braço dele, assim, ó Sai preto o dedo O que é que ele tá sujo, mano? Assuste você Se assustou Por isso ele não fica doente A imunidade tá nas alturas Ah, agora você explicou por que que Ele não ficou doente Na época da doença da prisão Nossa, tá explicado Meu Deus, deve tá um sebo A cama vai ficar com o formato dele depois, assim, ó Da sujeirinha, tá ligado? Quando ele levantar, daí A cama vai tá o formatinho dele, assim, ó Essa trama desse escritório aí Toda ela É basicamente aquilo lá, né? Cena que só existe pra dar os 40 minutos, né? Pra dar o episódio completo Que eles são obrigados a fazer Caralho, caralho Isso aqui pega, tá? Meio pá Você não tem que Mas é bom que desenvolve a relação deles E o papo Que beleza Tá porra Legal essa transição aí, hein Simplesmente mudar a paleta de cores E já passar a mensagem de que amanheceu Criativo Ele foi lá e fez tudinho Fofo, fofo, fofo Só pra ela não ter que fazer isso Eu conheço esse take aqui, ó Lembra? Segunda temporada Primeiro episódio Mostra esse take aqui Só que não tava tão fodido assim, mano E Não tinha mato saindo das ruas Olha só Olha o mato nascendo Olha o chat Rachando o asfalto É Foda Olha o estacionamento Foda Tem que ter algum derivado Eles tem que voltar pra Atlanta, mano Fazer esses mesmos takes hoje em dia Caraca, olha os caras em Atlanta de novo, mano Que doideira, mano Isso é uma doideira É muito legal Pô, vai queimar o caderninho Que ele ia escrever um diário Rapaziadinha vindo checar o enigma Oh, oh, oh Quem é aquele ali, hein? Esse acampamento não terminou muito bem Mataram eles enquanto eles dormiam, olha lá Foda Você viu ali o help escrito na janela? A barraca do cara tá armada, gente Quem será? Aquele vulto ali Essa cena é bem legal, ó Ainda bem que pulamos o café da manhã Bem legal Eles teriam focado bem na porta, né, mano Pra hora da volta Olha o galão Galão de água Tá porra Botaram fogo ali tudo, hein Esse episódio tem uma vibe de melancolia É cabulosa, né, mano Ele é melancólico, tá ligado Você viu algo? Eu não sei Contra-me aquela roca A vana no viaduto A mãozinha dele É muito Daryl Dixon Linguagem corporal, né Acertei que isso custa algum rico Um monte de dinheiro Eu era como um cachorro satin O cachorro tirou seu assalto Todo o lugar Eu meio que gosto O cachorro arrastou a bunda pelo quadro Sim Você continua dizendo isso Olha lá Passa Isso, passa a arma primeiro É ótimo Dá pra ver a sombra do Noah ali, ó Agora que eu percebi Bem no cantinho O cachorro 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 Ele cansou Ele cansou De ser a vítima Valeu aí, Rear Torres Agora o Chris odeia todo mundo Fala na Beth Beth Fala na Beth Dá uma agonia quando ele aparece, mano Amigo Caraca O Daryl upou a faca dele no máximo, hein Você viu até que ele mata rápido o zumbi? Você acha que eu ia matá-lo? Eu estava procurando para o seu chão Poderia ter matá-lo? Talvez, eu não sei Mas ele estava roubando nossas armas Ele é um garoto Para encontrar nossas armas Eu não quero a Beth morrer Eu não quero que ninguém da igreja morrer Mas eu não posso estandar e assistir isso acontecer Isso é por isso que eu deixei Eu só tive que estar em algum lugar Não, você não está em algum lugar Você está aqui Estou tentando Mas você não é quem você era Isso aí já é o prelúdio, né Da trama da Carol Da sexta temporada, né Ela já está cansada disso A Carol quase fez o menino precisar de xarope Boa Nossa, que take bonito Essa cena é boa demais Mano, imagina Tem que caminhar de lá daquele prédio até aí Depois de passar o dia inteiro caminhando já Caraca, olha esse cenário O nível de CGI desse cenário Compara agora com o nível do CGI do quarto episódio Quando a gente viu essa mesma cidade Também com CGI Tá vendo aí É quase imperceptível, tá vendo Olha lá Tudo CGI Tudo deteriorado com CGI E lindo, mano Super bem feito Super orgânico, mano Você nem percebe o que é real E o que é colocado lá Tá tudo certo Tamo em casa Nossa senhora Mas que medo, mano Isso é uma referência A Lost Essa santa aí, chato A santa com cocaína Então, essa mesmo Não é a mesma A mesma que tem no Lost, mano A ponta A ponta Tem um batalhão Empurrando o carro agora De gravar Nossa senhora, chato Segura 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 Fudeu Fudeu Tomara que tenha airbag Segura Bota o cinto Bota o cinto Quem não tiver Amarrar a corda Segura Segura Nos braços Da cadeira A porra Meu amigo O airbag Funcionou Quer dizer Não funcionou Tanto, né Caralho Chuvei zumbi Caralho Caralho Essa cena é muito foda Todo mundo lascado, mano A KELT tá muito, muito lascada Daí o mancante Cambaleante Demorou pra eles caírem Ah, mas eles estavam atrás da van, né Ia demorar mais pra eles caírem mesmo Um zumbi partido do meio Mais uma segunda-feira No apocalipse zumbi Que cena boa, mano Boa cena Eu tô bem Prova Experimenta Já provou Água Tá porra Vai precisar de um ombro novo Caralho Estúpido Eu vou fazer um bom tempo abaixo Vamos lá Mas eu vou ver se eu for Vai tá pior no final do episódio É verdade É onde nós começamos Só quero ver o Rick O cara tá tipo o Negan Não importa Onde é o Rick? Dois episódios sem o Rick já, mano Três, na verdade, né Três episódios sem o Rick Tá vendo aí, MC? Nessa de economizar Vocês tiraram o melhor ator De três episódios Quem lembra Da segunda temporada Que aparecesse no hospital de fundo É o que nós dizemos Caraca, é micos? É doido Rapaziada, tá comendo skinny, véi Comendo micos Isso aí não mata fome de ninguém, amigo Porque um zumbi tinha um facão No caso não era um zumbi, né? Era uma pessoa que provavelmente Morreu com o facão na mão Vai gritar um forasteiro Esse zumbi do facão Um forasteiro! Daryl Fury, calculista Caralho que é Olha que legal Os coisinhas aqui, ó Nem precisava de ir lá na ponte Já tem várias vãzinhas aqui Se bem que aí já é perto do hospital, né? Aquele prédiozão aqui Já é o hospital, né? I have to be Douglas, faz um vídeo de curiosidade sobre você Eu vi o documentário sobre o Próximo Mundo E achei legal saber mais Cara, vai ter mais episódios Do documentário de Próximo Mundo, né? Então se você quer mais Você vai ter mais Em breve vai ter mais documentários Mais episódios do documentário Sobre o Próximo Mundo Sobre a produção Inclusive, quem não assistiu Vai lá, mano O Caminho para o Próximo Mundo Sobre a produção Da nossa serezinha Tudo sobre a produção Aí o primeiro episódio É bem, bem Bem a origem de tudo mesmo, mano É uma história à parte Será que o Daryl consegue Ficar em Stealth, mano? Porque ele fede, mano Ele deve feder Tirou mal, hein? É o facão do joel, mano Aqueles que se acha no... Caraca, essa trilha é muito foda Essa trilha é muito embaçada Tome, se pega na cara dela Essa farra cansada Come on, mano Por favor, por favor Eu já esperava que você gostaria Olha o Singaro Foi aí que a Carol aprendeu a fumar Olha o Jack Incluência Por favor, por favor Desculpe, por favor Daryl Daryl, por favor, por favor Você quase morreu por causa dele Eu não Oh Parece que o jogo virou Os papéis se inverteram Ah, a boca de sinzito Obrigado, obrigado Provavelmente é difícil de ver Se eles me encontraram Quem? Eles, as pessoas no hospital Espera, espera, só nos diga Tem uma garota blanda lá? Você vê uma garota blanda? Beth? Oh Você conhece ela? Não deixa ela ir sozinha não, Daryl Não deixa Nossa senhora Não sobrou Carol não Nossa senhora Eles podem ajudar ela Eles são as pessoas que possam Médicos, máquinas Um médico Nossa, que sinuca de bico E o Daryl O que ele vai dizer? Caralho, Daryl Esse gato tá te matando, hein? Foda, foda Foda, foda Nós também temos O Daryl tendo um ataque de asma Parece um cachorro doido Com língua pra fora O Daryl O Daryl viu as duas mulheres Da vida dele Sendo levadas Pelos mesmos caras Né? O Carols E a Betas Vai, vai Chama o homem Chama o homem Chama o homem Que não é que haver o homem Chama o homem Que ele é embaçado Eu quero o Rick agora, mano Vem, vem, vem Eu quero a presença Do xerife Agora é policial do interior Versus policial da cidade grande Rapaziada Eu quero a presença